O que é o Jogos Paralímpicos? Eu chorei de emoção literalmente quando eu vi que a TV Cultura passou a exibir os jogos desde sábado, se eu não me engano sábado. Então hoje, até o dia 18, você pode acompanhar pela TV Cultura grande parte dos eventos, dos jogos, os comentários. A TV Brasil e a TV Cultura estão exibindo simultaneamente, então acompanhe por lá. E eu quero dar um incentivo para você que vai ajudar a divulgar isso, porque ainda está sendo pouco divulgado. Os meus amigos poucos sabiam que a TV Cultura passou a exibir isso. Então, para você que me ajudar na divulgação pelo Instagram, se você colocar alguma imagem lá, a hashtag, presta atenção na hashtag, que é por ela que eu vou conseguir os nomes para o sorteio. Quem divulgar? Jogos Paralímpicos na TV Cultura, sem o acento no i, apesar de ter na ortografia, na hashtag, sem acento. Jogos Paralímpicos na TV Cultura, como está escrito aqui. Eu vou, no dia 16, que é sexta-feira, eu vou fazer um sorteio. E o ganhador vai levar, é da minha coleção particular, mas está bem conservadinho. É a revista Disney Olímpicos, que foi lançada na Olimpíada anterior, na verdade. E o álbum das Olimpíadas e para Olimpíadas. Muito bacana o álbum, você tem até janeiro de 2017 para colecionar. E aqui você tem vários atletas, os atletas que já tiveram ouro são os dourados, as figurinhas. Tem os mascotes, que eu acho muito legais. Ah, para quem não sabe, só uma curiosidade, o Vinicius era o mascote das Olimpíadas e o Tom é o das Paralímpíadas, dos Jogos Paralímpicos. É um bonequinho sensacional. Quem me der de presente, eu estou aceitando, tá? Mas aqui, hoje, um presente de vocês. Para quem participar, eu vou fazer o sorteio na sexta-feira, tá legal? Então, vocês, por favor, divulguem, tá? Independente do sorteio, gente, isso é mais um incentivo. Mas é um evento muito bacana de você compartilhar, de ser exibido, sabe? É inclusão. Tanto que se fala sobre a inclusão, em um evento desse, tinha que ter muito mais divulgação e muito mais conhecimento por todo mundo do que tem acontecido. Então, eu quero fazer minha parte para isso. Tenho divulgado muito. Vocês acompanham minhas redes, tem vídeos que eu tenho colocado várias imagens, alguns desenhos de personagens meus nas Paralímpíadas, né? Então, é isso, gente. Fica essa dica de hoje. Participe do sorteio, divulgue os Jogos Paralímpicos e vamos prestigiar esses atletas que agora eles merecem muito a nossa atenção. Ah, gente, por favor, quem participa do sorteio, se inscreve no canal. Porque eu vou dar o resultado aqui. E se até 24 horas a pessoa não entrar em contato comigo, aqui pelo canal, eu vou sortear outro, tá bom? Eu quero que seja pelo Instagram a divulgação, mas o resultado vai ser aqui no canal, beleza? Então é isso aí. Quinta-feira eu estou de volta com um vídeo novo. Um abraço e até lá. E aí E aí E aí Obrigado.